A Voz Suprema do Blumos é o último filme do Chadwick Boseman e pode até dar um Oscar para o ator, a gente vai fazer o nosso veredito aqui nesse Homem na TV. É isso aí, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e ó, comenta aí o filme que você mais gosta do Chadwick Boseman. Eu já vou falar aqui, o filme que eu mais gosto do Chadwick Boseman é o Destacamento Blunt, que é um filme desse ano também. E olha só, o ano de despedida, infelizmente, do Chadwick, mas o cara deixou aí duas atuações bem fortes, né, cara? Um primeiro lá no filme do Spike Lee e agora esse aí, que é um filme que já dá toda a atenção pra ele, né? Tem um espaço pra brilhar aí. Sim, ainda mais que ele tá dividindo ali com a Viola Davis, né, mano? Então, tipo, é uma mina lendária aí já dos cinemas, né? Fez muitos filmes bons. Aliás, ela era avó do Fifth Cent lá naquele filme Fique Rico Morra Tentando. E, cara, que filme maravilhoso, que atuação foda, né? Ele consegue ir pra várias nuances, assim, do personagem, né? Desde ele desesperado, ele com medo, até mesmo quando ele perde o controle. Eu adorei, assim, tipo, não tenho o que dizer da atuação dele. E nem dá pra imaginar que ele tava passando pelo que, né, fez acabar ele falecendo aí. É, a única coisa que dá pra sentir um pouco ali é que ele tá bem mais magro mesmo já, por conta do tratamento, né? Mas aí ele usa isso pra, pô, tipo, é como se ele pegasse as energias ali de dentro dele e botar isso pra fora, assim. É uma atuação muito de válvula de escape, assim, né? Uma atuação muito dele pegar essa energia e coisas mal resolvidas do personagem ali, de um passado problemático, de coisas ali que são acertos de contas que ele não consegue fazer e das expectativas que ele cria com todo mundo que tá em volta dele ali. Ele pega tudo isso e é como se o personagem fosse uma panela de pressão, assim. Então ele consegue botar isso pra fora de um jeito bem forte mesmo. Principalmente na parte dos monólogos, né, que o filme tem bastante monólogo, assim. Parece que você tá vendo, se eu não me engano, o filme é baseado numa peça, né, de teatro, bem famosa lá da Broadway, e você parece que tá vendo essa peça sendo gravada, né, porque tem vários monólogos que mostram esse momento. E o filme todo se passa em apenas um cenário, né, numa gravadora. Então tem aquele momento que o sol tá tão quente, então mostra porque aqueles personagens estão sempre daquele jeito, né, meio que cansados e ao mesmo tempo suados querendo sair dali logo, naquele cumbículo que eles estão, cara. É um filme que mostra que todo mundo tá a flor da pele ali, né, tá com os nervos lá em cima, sem falar nos artistas brancos passando a perna na galera ali, né, os caras da gravadora. É um filme muito bom. Essa história clássica, né, dos artistas negros trabalhando aí pros brancos e não tendo valor reconhecido pela sua própria música. Nesse caso, é realmente baseado numa peça, mas é a história real da Ma Rainey, que era uma dessas vozes fodas do blues americano aí, que não foi tão bem reconhecida. Ela morreu quando o som dela meio que deixou de ser o som da moda, que as pessoas curtiam e tal, e aí ela foi meio que entrando num ostracismo, assim, por conta disso, mas é a história real dela, e aí a peça cria um cenário todo fictício em volta, em que os músicos tão lá ensaiando pra gravar um disco novo dela, e aí tem toda uma questão dos conflitos ali, né. A da Ma Rainey com o trompetista, que é feito pelo Shadok Bozman, é o principal desses conflitos, porque ele tá querendo realmente fazer um nome pra ele, gravar suas próprias músicas e tal, então tem uma disputa entre os dois ali. Eu acho que o filme nem trabalha tanto esse lado da disputa dos dois, podia ser um duelo de atuações ali mais foda mesmo, porque ela é muito boa também. Mas o filme realmente mais se organiza como se fosse um monólogo depois do outro, assim. Pra mim, o problema do filme é que parece que o monólogo acaba, e aquilo não tem tanto impacto no que vem depois. Tem uma cena muito forte lá, que o Shadok Bozman fica falando contra Deus e tal, e de repente corta, e eles tão gravando depois como se nada tivesse acontecido. Exatamente, falta um pouco desse conflito entre os próprios personagens, né, porque depois parece que eles entram em harmonia só pra gravar o disco da mulher ali. Mas é muito doido, porque o filme fala sobre religião, fala sobre racismo, e ele se passa em 1927, se eu não tô enganado, né? Então eu senti também um pouco de contexto pra uma galera que de repente vai assistir e não vai entender muito, sabe? Pode ser que o filme não agrade tanto por se passar só naquele ambiente. Então quando o Shadok Bozman começa a contar as histórias do personagem dele, desde a infância até ali, cara, eu achei maravilhoso, porque mostra como que esse personagem, ele pegou o pai dele de influência, ele é o que você disse, né, Herson, uma panela de pressão, que se você pisar no calo dele, ele vai explodir a qualquer momento, cara, porque ele é muito ganancioso também, e o Shadok Bozman consegue entregar tudo isso, cara, numa atuação maravilhosa, sabe? E é muito triste ainda mais quando você vê que esse foi o último filme que ele fez em vida, né? Porque, mano, o cara tinha muito pra entregar ainda, né? É, o cara tem todo o espaço pra brilhar aí, porque o filme tem uma coisa muito do teatro mesmo. Se você não curte tanto esse lance do teatro filmado e tal, talvez esse filme bata um pouco difícil aí, porque, por exemplo, tem muita coisa de flashbacks, no sentido dos personagens ficarem reembar no passado e tal, só que isso não tá na imagem, né? Tipo, tem o monólogo dos personagens e você fica só com a história que ele tá contando ali, que é a narrativa oral, e o filme não fica mudando e saindo disso pra... saindo daquele cenário pra mostrar o que aconteceu no passado. A única coisa que é mais ou menos do passado é a abertura do filme, quando a gente vê que a Ma Rainey, ela saiu do sul dos Estados Unidos e ela foi pro norte, foi pra Chicago pra gravar. É a única situação ali que a gente vai pra um outro cenário, mas realmente é uma coisa muito do teatro ali, os próprios espaços onde eles estão ali, tem toda uma coisa de um ambiente fechado e tal, é engraçado que o Chadwick, ele tenta sair por uma porta que ele fica forçando o filme inteiro, é como se ele quisesse sair daquele ambiente ali, que é um ambiente bem fechado, e aí você precisa meio que entrar nessa dinâmica e nisso que o filme tá te propondo, que é realmente você estar junto dos personagens naquele momento ali, e cara, tem a questão da luz e do calor, fica uma luz dourada em cima dos personagens o tempo inteiro, em cima dos atores, e aí realmente é como se você tivesse um holofote o tempo todo pra você brilhar, assim. E aí eles têm todo esse espaço pra ter uma atuação ali, fazer uma atuação que seja uma atuação mais expansiva, mais teatral mesmo, e isso acaba muito chamando a atenção, né? Tanto que a Viola Davis também tem uma puta atuação, o resto do elenco, porque é aquela coisa, o cara tem o espaço ali pra ser ator, super ator, sabe? E não só tem aquela coisa da atuação naturalista, e o Chadwick Boseman ele pega e abraça completamente isso no filme. Nossa, ele vai maravilhoso, cara, principalmente o sapato dele, não pise no sapato do Chadwick Boseman, cara. Eu achei maravilhoso tudo, eu senti um pouquinho de tempo da Viola também, sabe, junto com ele, porque eles têm uns momentos de conflito, só que ao mesmo tempo não é muito longo, né? É rapidinho ali, um fica no canto, outro no outro, e depois volta pra aquela salinha pros atores conseguirem ali voltar pro papel, uma briga entre os músicos só, né? Eles não batem de frente com ela, isso me incomodou um pouco. Mas é legal você ver como cada um, cara, entrega uma parada muito boa. E os monólogos? Eu particularmente gostei muito, sei que pode ter pessoas que não gostem, né? Por, sei lá, por não estar acostumado com esse tipo de filme, que é um filme que também não vai te entregar um final, né, do personagem, ou um final assim que pode acabar chocando uma galera e deixando meio triste. Mas é um filme que eu gostei bastante, principalmente dos monólogos. São ótimas, como que eu posso dizer, pensamentos, assim, sabe, pra pessoa parar e refletir sobre aquilo, desde a religião, até mesmo a história de alguns personagens ali, relacionamento também que tem, eu achei bem legal. É, esse lance dos monólogos é a proposta do filme, entendeu? Então, tipo, se não entrar muito nessa praia aí, vai ser realmente difícil de se conectar com o filme. E pra mim, o que me incomodou um pouco foi realmente que parece que os monólogos são, e o filme é tudo organizado como vinhetas, assim. Sim. Então você tem o momento do pianista falar, você tem o momento da Ma Rainey falar. E aí eu não senti que uma coisa se conecta na outra, no sentido de você ter uma construção realmente de uma panela de pressão, e uma construção ali, de um negócio que vai ter uma válvula de escape super agressiva, sabe, super dramática. Eu senti que é um pouco mecânico nisso, assim. Não achei que as coisas estão relacionadas de um jeito que realmente, nossa, isso aqui, tem uma questão de causa e consequência aqui, que tal, que parece super orgânico. Eu não achei que foi o caso, não. Eu acho que as atuações são mais fortes do que o filme em si. Mas é meio isso, né? O filme é organizado do jeito para as atuações serem o grande destaque. Sim. E aí, pô, Viola Davis também manda muito bem, assim. Numa personagem histórica até super complexa, porque a Ma Rainey, ela é uma figura lésbica famosa, assim, na música negra americana e tal, e tem toda a relação dela com a Bessie. Sim. A Bessie, que é outra cantora famosa dos anos 20, dos anos 30 também, que eles mencionam bem rapidinho no filme, quando ela diz que, ah, eu ensinei tudo para a Bessie, não sei o quê. A relação dela com a Bessie, se você for atrás aí pesquisar, é super complexa. Porque elas estavam próximas, aí tem uma relação ali de amor e ódio e tal, e a Bessie acabou se tornando mais bem-sucedida na indústria da música. Então, pô, a história da personagem, ele é muito interessante. Se você quiser sair do Ma Rainey e da Vó Suprema do Blues e pesquisar sobre isso, é uma história bem legal de ver. Vale muito a pena, principalmente você pegar até o lado da gravadora, né? Que no finalzinho eles deixam uma parada ali só para mostrar para você como que funcionava. Mas eu acho que é isso, né, Ress? É um filme muito bom, eu acho que vale a pena a galera dar uma conferida, principalmente para ver o gás que o Chadwick Boseman tinha, né? Para entregar papéis, nesse momento que ele estava passando pela vida dele, ele entregar isso, cara, eu achei maravilhoso. Destacamento Blood já tinha dado todo o holoforte para ele, assim, né? Todo o destaque que ele merecia e esse filme aí vem para coroar ainda mais, né? É isso aí, a gente termina esse 2020 ainda uma nota triste por causa do Chadwick Boseman, mas o cara deixou um legado que é um legado muito forte, cara. Deixa aí nos comentários o que você já viu aí de A Vó Suprema do Blues, o que você achou. Não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal. É isso aí, né?